Olá, tudo bem? Eu sou o Maracinho do SentimentoCoaching.com, onde eu ajudo as mulheres a serem mais seguras e a tomarem melhores decisões no amor. Bora ser feliz? Beleza. As pessoas procuram sempre um passo a passo no relacionamento. Elas querem uma fórmula mágica, alguma coisa que resolva o problema delas em questão de segundos. Possumir um passo a passo no relacionamento é dizer que todas as pessoas são iguais. Vamos imaginar aqui três situações hipotéticas, ok? Então, a primeira é você e sua amiga são bastante parecidas. Você faz exatamente aquilo que ela te falou e não dá resultado. Vocês são bastante diferentes. Você faz exatamente o contrário daquilo que ela te falou e também não dá resultado. Talvez você esteja esquecendo a terceira parte, que a pessoa com a qual você está se relacionando não é a mesma pessoa. Enfim, são diversas as possibilidades para uma determinada situação. É por isso que o passo a passo em um relacionamento não funciona. Eu vou deixar aqui em cima um card para vocês acessarem um artigo que eu escrevi no blog falando sobre os mitos do coaching. Tá ok? Além do que, a partir do momento que você segue o passo a passo em um relacionamento, você está se tornando refém dessa situação. Você não é responsável por essa situação. A pergunta que eu deixo aqui para você é a seguinte. Você quer ser a mulher vítima da situação, que reclama de tudo que acontece com ela, ou você quer ser a responsável pela sua vida e ser feliz? Se você se identificou com o vídeo, deixe seu comentário, curte, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal para receber os vídeos em primeira mão. Em algum lugar aqui do vídeo vai aparecer um botão para você baixar um ebook. A gente se vê no próximo vídeo. Bora ser feliz!